Esse é o novo Esse é o novo, velho teia E o velho E ele é o velho também, ali atrás Toronto Oatsy Hall As letrinhas do Oatsy Hall caíram Uma pena E a gente está chegando Onde ali, ó? Toronto Onde, onde, onde 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 Onde, 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 onde Onde, onde, onde Onde, 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 onde Cheio, cheio, cheio. Mas nesse horário eu não tinha vindo. Daquela vez eu vim de manhã cedo. Uma pena. Não dá pra ver nada e que os olhos veem. Agora lá fora, quem tá lá fora tá vendo a torre vermelha. Tcharam! Olha isso, gente. Tudo vermelho. E continua ventando muito! Gente, isso tem que ver porque é triste. Nossa, tá fazendo uma vaca aí. Gente, que experiência é essa? Uma experiência de vida. Tá ventando muito e aqui embaixo na cidade. Olha que lindo! Olha isso! Ai, eu não vou botar uma foto aqui, ó. É, tem que mostrar uma foto legal! E aí, eu vou botar um chão de vidro e um casal, se eu tô me empurrando aqui, ó! E aí, eu vou botar uma foto. Estou mudando de cor. É um aquário. Para quem acha que vai ver minha calcinha, não vai ver. Eu estou de short. Estou atrás de você. Aqui no tubarão. Fica legal? Gente, estamos no show de vidro. Todo mundo em volta. E a gente aqui, jogada na casa. Com o tubarão. Cadê o tubarão? Olha a gente. Olha a quantidade de atrás. Ai, meu Deus, eu estou amando. Trabalhando em nosso elevador de 22 km por hora. É cerca de 15 km por hora. Um corte 58 segundos para o fundo. Então, alguém tem alguma pergunta antes de sair de hoje? Quantos pés? Up to where? Uh, from the bottom to the top? So, the very top of the tower, 181. Wow. So, it's about 553 m. Ok. Where I just picked you up, that's 113 m. Our lookout where they dropped you off first is 114 m. The restaurant, 115 m. Edgewalk, 116 m. Ok. Alright, just watch your stuff. Super cheia a lojinha. Ai, gente, eu preciso comprar isso aqui lá na Chinatown. O meu quebrou quando eu bati o cobertor. Que curso. Let's go. Go, go. Go, go. Go, go, go. Mostra, mostra o coisinha canadense dele. Ai, maravilhoso. Tá engasgada. Aqui. Welcome back. 16 dólares. Tchau, urso. Bye. Gente. É. Não, avental. Avental. E a bandeirinha? Não, não é a saída. Não, não é a saída. Acabamos de sair da Centaur. Agora a gente vai tentar ir ao aquário. Cadê a Centaur? Cadê a Centaur? Cadê a Centaur? Latu. Sien. Cadê a Centaur? 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 Cadê a Centaur?